Bom dia! Bom dia! E mais, chegamos aqui, mais ou menos. Bom dia, doze! Bom dia, doze! Bom dia, doze! Bom dia, doze! Bom dia! Bom dia, doze! Olha, machinho fica louco quando só arcaíta no meio das fêmeas, olha! Vê se pode num coisa dessa! Quer agalar tudo as fêmeas! Fêmea do reino, fêmea de pinta silva, de tarinha... Quer agalar tudo! Vê se tem cabrimento, um negócio desse! A fêmeinha gostou dele, né? Se ela pedir galo, ela solta junto também! Não pode soltar ele pra dar um passeio, que ele fica louco, olha! Vamos ver se ele vai pra outra fêmea agora! Ele gostou mais dessa agora! Fica louco, machinho! Segou já! Não pode soltar o machinho no meio das fêmeas, que ele fica doido, olha! Quer ver? A farta fêmea aqui de galo, ele nem terminou de... Isso aqui ele galou, olha! Essa fêmeinha aqui, olha! Tá com três filhotinhos dele, olha! Vê se dá pra ver aí! É meio escuro, né? E tá aí, olha! Três filhotinhos dele! Aí ele não contenta, ele galou essa fêmea aqui, olha! Do reino! Tá aí, olha! Já fez o ninho já! Tá galada essa fêmea aqui! Agora ele se encantou por essa fêmea nova que chegou aqui, olha! Filhinha de tarinha! Não pode soltar ele no meio das fêmeas, que ele fica louco da vida! Agora vai ficar por essa fêmea ali! Agora vai ficar por essa fêmea ali! É! Quer voltar pros seus filhotos? Quer voltar a cuidar dos filhotos? Seu! Quer voltar pros filhotos dele! Vamos abrir aqui pra ver se ele volta! Quer voltar sozinho pros filhotos! Vai, filho seu! Vai embora pra cuidar dos filhotos! Vou deixar aqui pra fêmea não escapar! Cuidado com seus filhotos aí mesmo! Não tem que pegar outra fêmea não! Tchau!